Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Bom, como eu dizia, queremos apresentar um pouco desse negócio, do que esse negócio tem sido para nós. De verdade, foi uma bênção poder encontrar algo tão maravilhoso que possa dar não só qualidade de vida, mas também unir famílias. Eu venho de uma família tradicional. Os meus pais foram empregados. A vida toda, a vida toda eles foram empregados. Porém, a formação que eles me deram foi para eu ter um emprego também. E eu queria... O mais empresarial que eu cheguei foi vender doces na escola, né? Quem não vendeu doces na escola? Alguns, todos. Alguma coisa vendeu, picolés, não? E eu comecei por aí. Eu gostava de ter o meu próprio dinheiro. Eu não gostava de pedir. Mas, infelizmente, e até porque... Uma das coisas que eu visualizava e tinha como sonho era ser tenista e dançar balé. Eu teria conseguido, sem falsa modéstia, mas eu teria conseguido ser uma excelente jogadora de tênis. Porque eu tinha tanta paixão e tanto amor pelo que fazia que eu poderia ter viajado o mundo inteiro. Mas, infelizmente, sem julgar, porque às vezes julgamos os nossos pais e... Que como os nossos pais não foram criados com essa formação, então surgiu uma crise na minha casa. Então, eu não tinha tudo. Não era de uma família rica, uma família tradicional, normal, onde o meu papai e a minha mamãe trabalhavam e nos davam o melhor. Mas surge uma crise. E alguma vez alguém aqui teve uma crise? Entendem de crises? E o que acontece? O que a gente corta primeiro? Obviamente, são os hobbies, sem saber que, às vezes, isso não é um hobby. Isso pode te levar a realizar seu sonho. E esse era o meu sonho, mas eles não sabiam disso. Então, foi uma frustração, essa paixão. Eu continuo jogando tênis, mas é que já, claro, com a idade e muitas outras coisas, então não há como continuar de uma maneira profissional. Então, depois de jogar tênis, eu entrei numa escola de balé e a próxima paixão, ser bailarina. Mas adivinha o que aconteceu? Eu fiquei frustrada também, porque não podia continuar, porque eu comecei a ter transtornos alimentares. E então, isso me levou a sair do balé. Então, com o passar do tempo, eu comecei a entender que a gente não pode deixar que roubem os nossos sonhos. E eu não digo isso pelos meus pais, eu digo isso hoje em dia, que eu tenho um filho de oito anos. E eu entendo que nós, quando alguém sonha e quer uma coisa, temos que batalhar e continuar construindo, continuar ajudando, para que esse sonho se torne realidade. Então, com o passar do tempo, eu entrei na universidade, né? Porque te dizem, você tem que ir para a universidade. Minha mãe e meu pai me diziam, a única coisa que posso dar a você é o estudo, certo? A quem não disseram isso? É, tudo bem, está certo. Desde que seja o que você realmente quer fazer. Eu entrei para estudar engenharia industrial, realmente porque me disseram que os engenheiros, e com todo respeito aos engenheiros industriais, fazem de tudo, ou seja, sabem de tudo, mas no final, não sabem de nada. Diziam isso, os engenheiros mecânicos diziam, os engenheiros industriais fazem de tudo, se dedicam a tudo, e no fim, não fazem nada. Mas no final, eu gostava de engenharia industrial pela matemática. E eu entro na universidade, e lá na universidade, eu começo a me relacionar com amigos que tinham negócios, e estavam empreendendo, e eu dizia, por que eu não posso empreender? Olha, eu quero empreender, eu quero começar a construir algo. Embora não tivesse formação, eu estava me relacionando com o meu... Com o círculo de amigos que estavam pensando o mesmo. Eu entrei nisso, por isso, eu convido você, hoje, a começar a buscar com quem está se relacionando. Como eu dizia no começo, busquem as pessoas, o que vocês querem, com base nisso, comecem a se relacionar. Eu queria ser empresária, e nessas eletivas, eu comecei a ver uma matéria que se chama Criação de Empresa. Tiveram isso? Quem estudou? Criação de Empresa. E o que acontece nessa matéria? Bom, chega um professor, certo? Eu tive um professor, de fato, me apresentaram a esse projeto em uma aula, e vejam a ignorância das pessoas. Ignorância não é ruim, ignorância é simplesmente não saber de algo. Então, aí me apresentaram a esse projeto, e eu digo, mas, meu Deus, como um negócio assim vai ser bem sucedido, se não tem empregados, não tem infraestrutura, não tem gastos fixos? Mas que negócio é esse? Mas adivinhem por quê? Porque não entendia, não tinha lido, porque não sabia como os negócios estavam funcionando na nova economia, e veja, eu... Não estamos falando de 20 anos atrás. Faz pouco tempo, e não mostravam na universidade. Então, eu vi isso e disse, perdão. Eu disse, mas é ridículo. E eu disse, professor, você está nesse projeto? Ele me disse, não. Eu disse, você tem empresa? Ele disse, também não. A minha mãe, sim. E eu disse, por que não tem empresa? Por que o assunto dos gastos fixos, pagar impostos, tudo isso, isso me absorve? Porque ele tinha uma empresa, e fechou porque eu o absorvia. Então, ele disse, fechei a empresa e passei a assessorar empresas. Eu disse, eu quero conhecer a empresa da sua mãe. Claro, porque eu estava com essa mentalidade. Além do que eu sou uma pessoa que não me contento com uma coisa. Eu começo a pesquisar, a perguntar, e eu começo porque eu sou curiosa. E eu vou à empresa da mãe dele. E era em uma garagem, era muito simples, era de roupa de banho. E eu disse, por que não expande? E por que não cresce? E ele disse, pelo mesmo, porque expandido e fazer uma empresa dessas crescer, porque o material era muito bom, isso geralmente gera muitos custos. Então, aí eu pensei, ah, é que aqui ter uma empresa não vale a pena. Então, quando você se relaciona com o mesmo, isso prejudica você, prejudica a sua mentalidade, você entra no mesmo ciclo. Então, eu saí da universidade e eu estava trabalhando numa empresa, empresa da... Ah, uma empresa, sabe? Eu comecei aí a minha formação, minha formação trabalhista. E essa empresa, por uma questão de fusão, eu fiquei sem trabalho. Mas graças a Deus eu conheci o Fábio. E por que eu digo graças a Deus? Porque a gente conhece pessoas no nosso caminho, certo? Que nos ensinam a evoluir e derrubam os paradigmas, como um paradigma que eu tinha, que eu não podia ter uma empresa, que eu não podia construir algo na vida, que eu só podia ser empregada, porque é isso que eu tinha na minha mente, que só podia ser empregada. Então, eu conheci o Fábio. E o Fábio vem de uma formação, certo? É, intensa de pessoas que, melhor dizendo, elas se jogam com tudo, não é? É o que for, elas... Elas vendem o que for. E eu pensei, quando eu comecei a ver isso, porque, imagine que começamos a... Ele começou a me ensinar, começamos a trabalhar juntos, e sempre fomos dessas pessoas que sempre dizem que temos que ter um plano B, um C, um D e um Z. Porque nunca se sabe. A gente está sujeito a perder trabalho, como aconteceu comigo naquele tempo, certo? E começamos a vender leitão na rua. Porque a família do Fábio tem uma... A família do meu marido tem uma empresa de... Agora comercializa... É distribuidora de leitões, porcos... E começamos a vender leitão na rua. E foi muito engraçado, né? Porque... Ou seja... Então, a minha mãe e essa coisa toda, com a engenheira industrial e toda essa história, e a gente aí, vendendo leitão na rua... Mas, sim, senhor, é isso que forma o nosso caráter. A gente, às vezes, tem... Não, não tem. Deve começar a fazer o que não gosta. Porque é isso que vai te formar. E é isso que vai levar a fazer grandes coisas. Eu não gostava de vender. Por quê? Porque meu pai e minha mãe, eles não sabiam vender. Eles tinham pavor das vendas. E o mais engraçado é que diziam... A venda é o que dá mais dinheiro. A venda é o que deixa a pessoa rica. Os meus pais diziam isso, mas... Mas tinham medo de vender. Então, vendemos leitões. E eu entregava os folhetos, servia o leitão. Ou seja... Já serviu o leitão? Eu aprendi. E... Depois, começamos a vender sobremesas. Muito engraçado, porque... No banco... Bom... Você não pode vender nada, certo? Então, eu fazia sobremesas, porque... Porque eu não estava trabalhando. E eu pude, felizmente... Passar um tempo com o meu filho. Fiquei um ano e meio assim. Mas, nesse um ano e meio, eu não pude ficar quieta, porque a gente precisa produzir. A gente não pode ser um peso na casa. Então, eu... Começamos a fazer sobremesas. E... E ele levava às seis da manhã. Somente para que não ouvissem, porque como ele era um gerente importante, como iam vê-lo? E não por ele, mas sim pelos colegas. A coisa do status. E como iam vê-lo vendendo sobremesas e levando cesto. Então, foi muito engraçado, porque ele chegava às seis da manhã e eu imaginava, porque ele me contava. Eu imaginava ele subindo, sem falar. E uma vez eu o vi, ele pegava a geladeirinha e saia correndo. E alguém voltava e ia e voltava. Mas, graças a Deus, ou seja, veja como é. É isso que realmente te forma. E começamos a vender as sobremesas e a coisa começou a ir bem. Mas o que acontece? Depende de quê? Que se um dia eu não quiser fazer as sobremesas, eu me levantei cansada um dia, entediada. E eu não quero mais fazer as sobremesas. Como nós, mulheres, somos com os nossos ciclos, o que acontece? Então, chegamos a um ponto em que eu disse, não, isso é exaustivo. Além disso, arroz doce, um dia eu vou convidá-los, mas aos poucos, não todos de uma vez. Mas eu faço um arroz doce delicioso, e então o arroz doce demora horas. E eu tinha que, uma panela gigante, assim, mexer, mexer, então, isso acabava comigo e eu estava grávida. E depois começamos a vender pijamas, se você visse o Fábio vendendo pijamas, loções. O que mais vendemos, amor? Roupas, sapatos, ou seja, quem não vendia absolutamente nada, terminou assim. Mas por quê? Pelo que eu contava no começo, há um mentor que nos orienta, nos ensina e nos leva a aprender coisas diferentes. Então, nesse caminho, por uma situação lá da empresa do pai, ele pede que eu ajude com os leitões a engoi. Então, o Fábio sempre se caracterizou por ser um homem bem-sucedido, certo? E é o que mostramos aí no vídeo. Quando você é bem-sucedido em algo, pode ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida, certo? Não somente nos negócios, mas na área pessoal e espiritual. Por isso que é muito importante que vocês se tornem especialistas em algo, comecem por algo, tornem-se bons em algo. Que a mente, quando vocês se focam em ser bons, automaticamente te leva a outro nível, a ser bom nisso. Se você for bom no trabalho, excelente, você vai ser bom nesse negócio. Se você for bom no seu grupo de trabalho, com a sua equipe, você vai ser bom com a sua família? Bem, vai ser bom em tudo. Então, o Fábio era uma pessoa muito bem-sucedida, mas o que faltava? A gente pode dizer, não, mas não faltava nada, um executivo de prestígio, verdade, mas queríamos tempo, queríamos qualidade de vida. E eu estava falando agora com alguns empresários, líderes, eu estava dizendo, graças a Deus, esse negócio salvou a nossa relação. Porque o Fábio começou a trabalhar com os leitões, então saia às seis da manhã e chegava às nove da noite, trabalhando de segunda a sexta. E adivinha como era o sábado? Precisava trabalhar, cuidar do negócio. O pai dele disse que, quando ele disse para vender leitoa, que vendíamos leitoa na rua. Das sete da manhã às seis da tarde. E ele chegava cansado, esgotado, porque o trabalho na rua é muito duro, é muito duro. E adivinha o que acontece? Quando um homem chega cansado e a mulher passou o dia todo em casa. Uma reclamação só. Então, isso começa a produzir um desgaste na família. E começa a ter... Também não tinha uns tempos, porque era sábado e domingo. Trabalhava sábado e domingo. Ou seja, isso é incrível. Como é possível definir uma... A vida de uma pessoa com base só na coisa do dinheiro. O dinheiro é uma energia. Quando você começa a perseguir o dinheiro de maneira incansável, como se já fosse acabar, cada vez ele fica mais longe, sai do céu, se acaba. Ou seja, porque é uma energia. Lembrem no que vocês mais focam. Se vocês se focarem em correr atrás, em conseguir dinheiro, conseguir dinheiro, mais ele fica longe, mais ele fica longe. Foquem em como construir algo para que isso os leve a uma riqueza. Mas o dinheiro é uma energia. Não se queixem por causa do dinheiro. Parem de maldizer o dinheiro, que o dinheiro é... Isso é para os convidados, empresários, para todos. O dinheiro é uma bênção. E vocês devem querer atraí-lo, atraí-lo mentalmente. E para não sair muito do assunto... Então, começou a ter uma crise. Nossa crise como casal. Porque não tínhamos mais comunicação. Que horas saíamos? Não tinha nada. Então, tivemos nossas diferenças. E chegou um projeto... É um projeto que já tinham me apresentado quatro vezes. De todas as maneiras que vocês podem imaginar. Às vezes nos apresentam oportunidades, mas como não estamos receptivos, não estamos... Também não é o momento. Ou achamos que isso não é para a gente, ou pelo status. Então, o que fazemos é simplesmente ignorá-lo. Então, começamos. Nos apresentaram esse projeto. O meu cunhado, Christian Soares, me ligou uma vez e disse... Sandra... Christian nunca me ligava, né? Não me ligava, mas... Mas me ligou e disse... Sandra, oi! Muito alegre. E eu, como muitos aqui, também receberam ligações. E ele chega e diz... Sandra, eu quero te apresentar uma coisa. E eu, ai... Não vai me dizer que é emo, hein? E ele disse... Sim, sim, sim. Mas, veja... É a emoção, a paixão que vocês mostram. A paixão, a emoção... Mas também nada de exagerar, certo? Não é? Ou seja, tudo comedido. Então, ele me contou, me disse... Não, mas venha, é muito legal. Quando eu vou, me diz... Veja... Bem, eu vou. Já estou bem farta. Já estava cansada que me falassem desse projeto. Mas eu fui. Então, me apresentaram esse projeto. E a única... A única coisa que me interessou nesse negócio... Foram as viagens. Sabem por quê? Porque eu... Eu não tinha viajado nem com os meus pais, nem... Nem com... Ou seja, eu não tinha viajado nem sozinha. A única coisa que eu conhecia era, literalmente, Bogotá e San Andrés. E eu... Eu sonhava o tempo todo. Eu quero viajar, eu quero viajar, eu quero viajar. Eu quero viajar. E surge esse negócio. E falam para mim, eu... Ah, coisa do dinheiro. Ah, é verdade. A gente entra no negócio pelo dinheiro. Não. A gente não tem que mentir aqui, né? Mas com o tempo, você vai vendo que o dinheiro vai chegar. E que tem outras coisas mais importantes nesse negócio. Como a formação. Como pessoa. Como líder. Que você não está formando somente a si mesmo, mas também está ajudando muitas pessoas a construir um futuro. Que está ajudando outras pessoas a ver as coisas de maneira diferente. Que está ajudando as pessoas a não se separarem. As pessoas a se tornarem... Tornarem seus sonhos realidade. Como naquele momento fizeram conosco. E contam o projeto para a gente. E eu lembro que meu marido me disse... Porque nós fizemos um pacto, certo? A gente tinha se metido em vários projetos chamados Life. Tínhamos... Por isso eu falo, quando você é bom em algo... Tínhamos tido resultados, ok. Mas adivinhem o que aconteceu. Não havia um sistema educativo. E o sistema educativo é a formação que te dá tudo. Por isso eu falava, isso é uma universidade do sucesso. Aqui você tem matérias que não tem na universidade. Por isso, quando entramos, temos que ter paciência. A paciência é suficiente para esperar ter resultados paulatinamente. Por isso eu dizia, isso não é uma carreira. Isso é um trabalho constante. Então, o Fábio vai e eu digo... Ou seja, fizemos um pacto de sangue, de não entrar em nada. Mas bom, era o irmão dele. E decidimos... Eu escutei, gostei, me falaram das viagens. Eu não entendi nada mais. Ou seja, se vocês não entenderem nada hoje, é que estão no caminho certo. As pessoas que vieram pela primeira vez. E falaram isso e disseram, vamos fazer um evento com uma pessoa que é muito bem sucedida nesse projeto, nessa indústria. A verdade é que, como a gente não entendia... Bom, meu marido disse, certo, eu vou, porque ele estava esgotado. Não queria saber de absolutamente nada desse tipo de indústria. Quando nos mostraram, nos levaram a um evento e adivinhem quem era o palestrante? José Bobadilha, nosso mentor. E foi muito curioso, porque o Fábio estava aí e eu disse, vem aqui. Ou seja, às vezes a gente fica assim, colérica como mulher. Isso às vezes só para influenciar. E aí ele foi. Ele foi e José Bobadilha começou a apresentar o plano. E do mesmo jeito, a única coisa que eu entendia é o fluxo de caixa. E eu lembro as viagens. E ele dormiu aqui, o meu marido. Ou seja, se você está aí dormindo nessa tarde de hoje, pois bem, estamos no caminho certo. Dormiu a palestra inteira. Obviamente, José viu isso. José viu e... E por último, ele se levantou e disse, então entra você. Ele me disse, o meu marido, não, entra você, então vamos fazer para economizar dinheiro. Que é a única coisa que ele pensou para economizar dinheiro, certo? Então, eu entrei para economizar e ajudar o irmão dele. E eu disse, eu vou assinar. E comecei a ir aos eventos. Meu marido não ia em nada. Por isso, mulheres e também homens. Às vezes, damos desculpas como, ah, meu marido não me ajuda, é que com dois a coisa é mais forte, não é? Como é, a união faz a força com dois, não é? Não interessa. É como um negócio, tenha paciência. Eu em tudo, como, como é que se diz? O José fala, arroz de festa. Então, eu estava lá, em seminários, tudo. E Fábio, absolutamente nada. Mas eu continuava com a intenção. Eu disse, na vida, a gente tem que se propor metas, pequenas, para depois ter as metas grandes. Então, aí, eu escutava isso em áudio, porque todos os dias eu escutava áudios. E ainda escuto áudios. E um que despertou minha curiosidade foi isso. Ou seja, primeiro, uma meta pequena para alcançar as grandes. Me dizem, Christian me disse, tem uma convenção, certo? E tem que levar o Fábio. E eu disse, como eu vou levá-lo? Olha, eu não sei como você vai fazer, mas tem que levá-lo. Então, essa era a minha meta. Porque eu ia patrocinar e todo mundo dizia não. Todo mundo me rejeitava, me virava a cara. Sem falar que quando a gente ainda não acredita, a gente tem medo. Porque não lê, não tem informação. Eu escutava, mas também tinha medo. E a gente não acredita na indústria, porque não pesquisa. Então, eu apresentava os planos e vocês nem imaginam. Nem imaginam. Todos diziam sim, mas depois, nada. Eu não tinha nenhum... Eu patrocinei somente uma. E era a pessoa que cuidava de Juan Camilo. Imagina o nível de influência que começamos a ter, hein? Sim. É, mas... Mas, bem, uma. Ela não faz negócio, mas eu tenho fé que um dia... Mas, enfim, consome, pelo menos. O caso foi que... Eu disse, Fábio, vamos a um evento? Ele disse, não, eu tenho que trabalhar. Eu não posso deixar a empresa, enfim. Além de que... Eu falava agora. Quando você não quer fazer uma coisa, você fica com um gênio terrível. Já viu pessoas assim, com um gênio bem ruim? Que tem uma atitude ruim, mas é por cansaço mesmo. Por isso, às vezes, não se deve julgar as pessoas. É que chegam cansadas, estressadas. Ou seja, viraram a madrugada toda, viraram a noite. É uma coisa impressionante. Esse homem vivia... Ou seja, não é o mesmo que vem agora aqui com emoção e alegria, não. Bom, e ele estava assim, com um gênio terrível. Não queria que ninguém fosse em casa, nem num domingo. Ah, difícil. Então, eu disse, olha, vai ter um evento, uma convenção. Eu tinha falado com o pai dele, pedido permissão para ele, para que ele pudesse ir. Eu tinha ido lá pedir permissão e ele disse... Ele disse, sim, não tem problema nenhum. Então, eu disse isso para ele, mas começou com os poréns. Eu disse, olha, é uma convenção. São somente duas horinhas. Duas horinhas. Mas onde é que você vai me levar? E isso, e aquilo? Olha, lá no centro de convenções. Ele... Bem, não vamos entrar em detalhes. O caso é que ele disse... E quanto custa isso? E eu disse... Ah, fica tranquilo. Eu pago, ok? E ele disse, mas quanto custa? Quanto custa isso? E eu, custa 50 mil pesos. E ele me disse, cada um? E eu disse, não, os dois. Mas tem uma coisa, vocês não imaginam o estilo com que esse homem foi. Porque, obviamente, trabalhava na empresa do leitão, na rua. E, então, olha, com um visual de ensasgado, um boneco qualquer, uma camiseta. É, foi assim. Porque eu pedi, vai se trocar. E ele me disse, não, porque daí eu vou diretamente trabalhar com os leitões. E como me... E tá certo, vai assim. Fomos, e no caminho para a convenção... E aí começa o assunto, porque começou a perguntar. Bem, como... Eu disse, olha, o que acontece é que a convenção não dura duas horas. Dura dois dias. A convenção não custa 50 mil pesos? Ele disse. Acho que era... Custa 180. 180 as duas? Não, cada uma. Ai! Eu, na verdade, eu nunca, eu nunca vi um porém em pagar uma convenção, nem um seminário, nem uma reunião, ou um livro. Nunca. Nunca coloquem poréns no que vai ajudá-los a evoluir a mente. Nunca. Nunca. Por isso, se as pessoas derem desculpas para a leitura, os eventos, deixe-as. Gostem delas, mas deixa para lá. Chegará o momento delas. E esse homem chegou lá, por último, e eu vou depois, e tá, 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 eu já sei como é isso. Porque já havíamos estado em eventos, mas é que você disse que não íamos fazer isso, e eu... Bem, escuta, escuta. Pois nesse dia, foi um casal a quem admirávamos muito, e graças a esse casal, é graças a esse casal que o Fábio está hoje no projeto. Eram Catalina Palácio, Catalina e Fernando Palácio. Claro, porque chega um economista da Universidade dos Andes, ok? Fazendo esse projeto. Trabalhou num banco que nunca dorme. Fábio, um executivo, um auto-executivo de um dos bancos de prestígio a nível nacional. E ele pensou, se esse homem fez esse projeto, por que eu não posso fazê-lo? E esse homem saiu animado a tal ponto que eu dizia, vamos comer? E ele, não, vai você, vai lá. Ou seja, a transformação. Por isso, eu chamo a convenção de o poder de um sonho. É comprar um sonho. A convenção transforma vidas. Ou seja, você não imagina a transformação que houve na nossa organização. Pessoas que estão há muito tempo, mas que não perdem nenhuma convenção. Porque não perdem o sonho de algum dia fazer esse negócio de maneira profissional. E esse homem saiu animado. Esse homem perguntava com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, quem eu tenho que matar. Então, nós saímos animados e aí dissemos, Christian, o Fábio disse, com quem eu tenho que falar? Ah, vamos falar com José Babadilha. José Babadilha foi à nossa casa e disse, pronto, ande. Porque ele é, pronto, foram apresentar planos. Três planos, tá, tá, tá. Eu apresentava os meus planos para umas coitadinhas. A última coitadinha era eu. Então, acontece que ele disse, verdade, José. Já depois de três planos. José, me ajuda com outro. Não, meu bem. Agora você pode apresentar sozinho. Então, nos olhamos bem e dissemos, o que vamos fazer? Porque as pessoas que Fábio tinha eram de um perfil alto. Então, às vezes, a gente, por falta de influência, não é? E pela falta de informação. Então, temos medo de apresentar o plano às pessoas com níveis mais altos, porque achamos que elas não vão fazer esse negócio. E são as pessoas que mais precisam desse projeto. São as pessoas que mais desejam fazer esse projeto, pela liberdade que lhe dá. Porque as pessoas não têm tempo. Mas, para tanto, vocês têm que, o que eu dizia, evoluir, para poder impactar essas pessoas. Então, nós fomos apresentar o... E fomos e nos olhávamos. Não, é que acontece que eu tenho uma reunião com o vice-presidente de não sei o quê, eu tenho outra com... E eu disse, tá bom, e quem vai apresentar o plano? Ué, você. Eu? Não. Vocês não imaginam o susto do primeiro plano. Ou seja, isso não foi... Eu me tremia toda e eu dizia, mas por que eu? E, bom, já na segunda vez o Fábio começa, né? Ah, meu amor, mas você não disse isso. Meu amor, mas você não disse aquilo. Amor, mas faltou isso. Meu amor, mas... Então, por que você não apresenta? O que é isso que me dá? Não, é que me dá... Olha, olha, o assunto é que, às vezes, é o que eu estava dizendo. Tem que se aperfeiçoar. Dizia, é quando vemos como José Bobadilla faz, parece fácil, mas depois dá um bloqueio. Então, eu dizia a ele, vem, me apresenta o plano. E ele apresentava super bem, mas era um medo. Então, uma vez ele me ligou, ele estava no banco, eu estava em casa. E ele disse, meu amor, meu amor, e o que aconteceu? Eu estou aqui no banheiro e eu, o que aconteceu? Eu acabei de apresentar meu primeiro plano. Não, não, não vou entrar em detalhes. Me deu uma dor de barriga horrível. E eu, bom, mas você já superou seu primeiro medo. E a partir daí, não tenho que pare esse homem. E eu vou parar por aqui, porque senão eu não vou deixar ele falar. A verdade é que já nem sei mais o que dizer, porque ela disse tudo. Bom, a realidade é que, depois dessa convenção, eu simplesmente vi a possibilidade, como falei agora há pouco, de me aposentar, de ficar mais perto da minha família, de ter qualidade de vida, um estilo de vida diferente, de ter sonhos, porque a gente realmente, depois de 21 anos, e a sociedade sempre te vende o conceito de que, meu filho, tem que estudar, tem que se preparar. E evidentemente que a sociedade leva a pessoa a esse ponto. Então, a pessoa estudou, se preparou, fez tudo quanto é curso para ascender na escala organizacional. E super bem sucedida no mundo tradicional. Mas realmente com o sol por fora e a lua por dentro, como minha mulher claramente colocou isso para vocês. E quando chego nesse evento, evidentemente vejo como é essa possibilidade e como novamente me ligo com os meus sonhos, que em algum momento na vida eu tive quando era jovem. Porque a gente entra no automático, no mecânico, como um robô, e a gente não se dá conta. E ainda por cima, a gente muitas vezes acha que está bem, mas não sabe que pode estar melhor no outro dia. E acha que a única maneira de ganhar dinheiro é por meio do famoso status pelatos. E não é a única maneira. Então saímos da convenção e, evidentemente, nos agarramos 100% a tudo o que minha mulher falou. Nos capacitamos, não faltávamos. Nunca. Desde que entramos no negócio, nesses quatro anos e meio, nunca faltamos. Por isso me aterroriza. É pessoal e eu respeito isso. Porque a decisão é de cada um. Nós estivemos em lugares, estivemos em alas de urgências por N circunstâncias. Minha mulher, meu filho. Mas minha mulher sendo clara e tendo um sonho claro. E nós estávamos aí. E dizíamos, tem uma reunião, vai ter um seminário. Isso era ocasionalmente. Mas minha mulher me dizia, meu amor, vá você. Nós temos um sonho. E esse sonho tem que se realizar. Por isso a recompensa quando começa a chegar. Por isso a coisa de poder deixar os nossos empregos. Depois, obviamente, de estabilizar o negócio. Depois de poder começar a gerar um certo dinheiro. Porque, nesses momentos, era um extra. Mas, hoje em dia, é o único veículo com o qual nos permitimos viver exclusivamente. Inclusivamente, porque não só nós tínhamos a possibilidade dos ganhos da leitoa, desse animal de quatro patas. Também tínhamos a possibilidade de, através de... Eu fazia parte de vários comitês. De vários comitês de direção que me permitiam receber ganhos significativos. E quanto mais se ganha, então o que acontece com a gente? Gastamos mais. Ou seja, eu podia ganhar o que fosse. E isso saía, sim, como um jato. Porque, do ponto de vista salarial, eu ganhava bem onde trabalhava. Eu, como salário básico, ganhava 10 milhões de pesos. E tinha certos incentivos. Porque, como era bem sucedido no que eu fazia, então ganhava 5 adicionais. E 15 milhões, não sei, em Copaian, quantos podem ganhar isso? Mas, lá em Cali, não é todo mundo. Devem ser uns 2 ou 3%. E, com 15 milhões, teoricamente, se pode viver. Mas, vive até quando a pessoa que te emprega, permitir. Porque eu comecei a entender que a única coisa certa que temos quando trabalhamos... Vocês sabem o que é? Que nos demitam. Em Cali, respondem dizendo a quinzena. Irrespeitável. Então, evidentemente, eu tinha esse medo do que aconteceria se algum dia eu deixasse de cumprir a famosa meta e as coisas não fossem bem. Eu administrava as maiores empresas em Cali. Então, evidentemente, estava sempre com os empresários. Como eu costumo dizer, o jet set regional de Cali. E, quando você trabalha e gera, digamos, lucro para essas pessoas, aí você é importante. E, então, durante 3 anos contínuos, nós fazíamos o projeto. No começo, há passos de tartaruga, porque, realmente, você não tem tempo. Mas, nunca deixamos de fazer. É um trabalho contínuo e diário. Um trabalho contínuo e diário. Por isso, muitas vezes, eu me impressiono quando pergunto, como saindo? Ah, lendo, ouvindo áudios, lendo e ouvindo áudios. E o que eu observo? Está filosofando e em um comitê de aplausos. Mas, nossa visão ia além disso. Nossa visão era poder estarmos juntos. Vocês não imaginam o que é poder levantar todos os dias com a sua mulher, poder mandar seu filho para a escola, poder ir à academia com a sua esposa, poder jogar tênis com a sua esposa. Praticamente, nós estamos juntos às 24 horas do dia e não nos cansamos. Porque, por isso, estamos nesse processo. Não só do projeto, mas também de fortalecer a relação. Fazer cursos de casais, seminários de casais, trabalhar muito o ser, trabalhar muito esse interior, porque o projeto tem que ser coerente com o que você pensa, com o que você diz, com o que você faz. Segundo, a família. E terceiro, o negócio. E isso só fomos entender, realmente, há pouco tempo. E se você estiver aqui pela primeira vez, eu digo a você, avalie, realmente, o que você faz hoje em dia. Ao que dá prioridade, realmente? O que é mais importante para você? Qual é o seu propósito, pessoal? Qual é o propósito do casal? Qual é o propósito, se você vê oportunidade, como nós a vimos um dia? Porque um dia, como vocês, nós também estivemos sentados em um seminário. Mais ainda, estávamos sentados lá em cima, na Universidade Javeriana, e vimos isso como algo estranho, muitos aplausos, muita emoção exagerada. E a gente, claro, sendo que não era, e dizendo, não, 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 é que tem, tem que ajudar meu irmãozinho, coitadinho. Então vamos. Porque a gente tem esse pensamento. Mentiras que com o tempo e com a capacitação e com todos esses programas, a gente começa realmente a compreender que o que nos mostraram foi uma oportunidade. Então, senhor convidado, se você estiver aqui pela primeira vez, estão colocando em sua mão ouro em pó. Estão dando a você um poço de petróleo, uma caverna com um grande tesouro, caso não tenha visto ainda, porque, assim, isso é normal, as pessoas não veem assim. Vai fazer dois que eu deixei de trabalhar. Eu, desde que pisei, tinha um áudio que me emocionava muito, de Pilar e Miguel Aguado, que dizia, uma decisão mudou nossas vidas. E a gente escuta esse áudio e se encoraja e pensa, quando será? Legal, isso só acontece na Espanha, mas um dia, assim como nesse áudio, mais de 150 pessoas estavam me recebendo às cinco e meia da tarde, que é a hora de pico, quando todo mundo do edifício onde eu trabalhava descia. E você não imagina, eu olho assim ao redor como, o que está acontecendo aqui? O centro bloqueado, os guardas de trânsito doidos para multar, os guardas que não permitem estacionar os carros ao redor do... Por questão de segurança, como era o doutor Fábio? Simples. Eu, todas as manhãs, quando entrava nesse edifício, eu apertava a mão de todos os guardas, ou seja, os guardas que tomavam conta do edifício, que, em última instância, são as pessoas mais importantes, porque muitas vezes eles são vistos, não sei, como extraterrestres, inclusive as empregadas do serviço que me atendiam, que me levavam café, que me levavam o café da manhã. Eu as cumprimentava com um beijinho, as via como o que são, pessoas iguais a você e a mim, que na rua ninguém é melhor ou pior. Obviamente, tinha todo o carinho, digamos, da instituição inteira. Além disso, pelos anos e porque sempre um dos nossos propósitos nesse negócio é servir aos demais, é dar o melhor que temos, é gerar valor agregado, sempre foi assim. E isso não muda do que fazíamos fora, do que fazemos hoje em dia. E então, claro, eu vou saindo por esse edifício, vou encontrando bexigas, pombas brancas, José Bobadilha, minha mulher, minha mãe, meu filho, minha família, meus amigos, porque para poder estar às cinco e meia da tarde, muitos tiveram que correr para pedir autorização, e estavam aí porque queriam. Ninguém disse a eles, você tem que ir. Não, quem foi foi porque quis se identificar comigo. E então acontece que, quando estávamos na comemoração, o meu telefone começa a tocar. Doutor, que vergonha, eu não sabia que era seu aniversário. Para que vejam como as pessoas enxergam as coisas quando não estão, às vezes, assim no caminho, porque estão em outro mundo. E eu continuava atendendo ligações que diziam, Doutor, me contaram que o senhor foi trabalhar com a Amway. Doutor, qual a chance de eu poder mandar para o senhor o meu currículo? É que estou entediada, estou ganhando bem. E estão entendendo o meu ponto? E eu dizia, não, veja, eu não fui trabalhar. E o que eu estou fazendo é construir um caminho. E começava a contar toda essa história. Mas veja como as pessoas começam a ver, a agir diferente, porque lá fora ninguém está acostumado a que, depois de 21 anos e uma indenização de cerca de 300 milhões de pesos, como a minha, você diga à empresa, olha, muitíssimo obrigado, você foi importante para mim e para meu desenvolvimento e para meu crescimento pessoal, mas aqui termina a minha história e começa uma nova. Obviamente, como teoricamente havia um agradecimento pela oportunidade, então disse à empresa que cumpriu o aviso prévio e cumpriu um aviso prévio de cinco meses, porque você sabe que hoje em dia não se cumpre o aviso prévio, mas é uma gratidão, porque uma coisa que tínhamos clara com a minha mulher é que íamos deixar as coisas melhores do que as fazíamos, porque carregamos os vícios de onde estamos, carregamos para onde? Para o próprio negócio. Então, esperamos o momento oportuno, quando todos os astros confabularam, os resultados eram os melhores para tomar essa decisão, porque tomar a decisão no momento de emoção, no momento em que não há resultados, é muito mais fácil, mas tomamos no momento adequado, saímos pela porta que todos devem sair. Se algum dia você tiver a oportunidade de tomar a mesma decisão, de fato, as portas ficam abertas, mas, obviamente, para mim, ficaram fechadas, porque durante esses três anos, o que fiz no pessoal foi ir me programando para um dia não estar mais lá e não voltar mais, e foi o que aconteceu. Eu saí no dia 29 de novembro da empresa, feliz, emocionado por reencontrar com a minha família, como fazemos todos os dias. E não imagino o que é um filho ter o pai em casa nas 24 horas do dia, ter a mãe em casa às 24 horas do dia, ter essa possibilidade de, na semana, estar com o nosso filho, na quarta vendo treinar futebol, na sexta treinar futebol, no sábado jogo de futebol, na segunda, na aula de karatê, na terça, aula de karatê, na quinta, na aula de karatê, e se tiver festa no sábado e domingo, vamos com ele. Que a festa... Tem mais. Nosso filho fez aniversário na quarta. Eu disse, amor, vamos fazer a festa na quarta, mas você sabe quantos podem ir? Dá para contar na mão. Então, por uma questão de solidariedade, de verdade, fizemos no domingo. Para quê? Assim, o menino podia estar com os amiguinhos, porque senão ia... No ano passado, fizemos uma festa na terça, fizemos num lugar e foram uns cinco ou seis. Os outros não puderam. E a gente... Se eu trouxer, a gente leva. Não, não. Veja, vão brigar comigo, perdi a hora, peguem-no aqui fora, porque ficamos o dia todo nessa, nessa correria, nesse dia a dia. Muitas vezes, por estarmos trabalhando, seu filho tem uma apresentação e você não pode estar. E você não pode estar, não é porque não queria. E a pergunta é, o que está fazendo hoje para ter qualidade de vida? Porque o dinheiro, como já disse, simplesmente deixa você muito perto e ele vai chegar. Ainda não somos ricos, mas posso dizer que a qualidade e o estilo de vida que temos hoje em dia, dificilmente muitas pessoas têm. Vocês aqui têm exemplos claros de seus diamantes, de seus esmeraldas e vários líderes incríveis, porque eles são exemplos para nós. Eles têm sido o nosso foco, nosso caminho a seguir, porque isso não vem, isso não chega assim da noite para o dia. Foi todo um processo evolutivo de crescimento, expansão da mente, de evoluir como pessoa, de começar a deixar um legado, de começar a deixar uma marca. Que legado e que marca estamos deixando em nosso filho? Vocês não imaginam a emoção que temos com a nossa reunião de negócios todas as terças? E minha mulher e eu sempre estamos com o nosso filho e ele tem oito anos. E o espertinho se levanta depois que o palestrante termina e diz, parabéns, você se saiu muito bem. E a gente pensa, se tivesse pedido, não faria assim. E hoje em dia, nosso filho, ele está lendo esse livro. Vejam. Se você estiver aqui pela primeira vez ou se já foi empresário, fale com o seu líder ou com sua linha de patrocínio qualificada. Isso de ser profissional se aplica a tudo. Não se aplica só a esta indústria. Se aplicar nesta indústria, maravilhoso, porque as portas vão se abrir para você. Abra na página 50, eu digo, filho, e aí, me conte o que leu. Ele diz, o marketing em rede. Já começa a falar outro idioma. Já está lendo outra informação. O levamos à Biblioteca Nacional e eu digo, ele escolhe três ou quatro livros. Ele é um devorador de livros. Livros, livros. Começa a absorver informações que não tivemos a oportunidade de ter e começa a ter uma educação diferente. Também fazemos questão, sempre que saímos do país, de levá-lo conosco. Já, obviamente, na escola, porque imagine como é a escola. Se faltar de novo, já sabe o que acontece, né? Sim, professor. Não concordamos com muitas das coisas de hoje em dia na educação, mas respeitamos. Então, é... Não tem jeito. Não podemos levá-lo de novo, porque esse ano já o tiramos quatro vezes. Faltou uma vez a cada dez dias. Imagine o escândalo que isso foi para o colégio. Então, até indicaram uma psicóloga para a minha mulher e para mim, porque nos acham esquisitinhos. com certeza. E como ele está numa escola de prestígio, esse é outro motivo importante. Nós o colocamos em Cali, no colégio, não só no que o bolso podia pagar, mas no que queríamos que ele estivesse no momento. Ele está ali, atualmente. E agora começamos a ter uma... Já começamos a não compartilhar muitas situações da educação. Outro ponto importante, maravilhoso, eu me pergunto, o que você está fazendo pelos seus pais hoje em dia? Mas, eu sou tão brincalhão que coloco dessa maneira. O que está fazendo pelos seus sogros? E respondo com coerência, porque embora não sustentemos, tanto minha esposa como eu, mensalmente fazemos algo por cada um, quer precisem ou não, porque devemos ser gratos aos nossos pais. Podem passar vinte reencarnações e você continuará devendo a eles, porque te deram a vida, isso é. Não temos como agradecer. Outra pergunta, quantos aqui têm plano de saúde? Não, é sério. Então, ok. Passamos a pergunta ao contrário. Quantos não têm, ok? Entendem? E isso não é riqueza. Mas no país em que nos encontramos, se não tiver um plano de saúde, você sabe o que é um sistema público? Sabe quantas horas demora? Ou você sabe quando conseguirá fazer seus exames? E então, esse projeto nos dá essa possibilidade de ajudar os pais, de ajudar os sogros. Minha esposa me disse algo incrível. Meu amor, temos não apenas que construir nossa meta, mas também quero dar o melhor presente aos meus pais. Poder levá-los para fora do país. E a gente é tão assim que levamos os sogros ao estilo Amway. Aí, vocês veem nas fotos, quanta inveja não causamos? Estamos retribuindo aos pais, aos sogros, à família? O que estamos fazendo? Sei que muitos dão o melhor que têm, mas acredite, sempre podemos dar mais. Sempre podemos dar mais. Sempre podemos dar mais. Então, nós hoje em dia damos o melhor que temos, o melhor que está ao nosso alcance. E isso não tem nada a ver com riqueza. Ela vai chegar porque estamos no caminho. Estamos construindo dia após dia. Muitas pessoas me perguntam, mas o que você ganhava, Fábio? Está ganhando mesmo no negócio? E eu sempre respondo, porque as pessoas lá fora vão te avaliar de acordo com o carro que dirige, onde vive, porque estamos num mundo onde todo mundo nos vê segundo o que temos materialmente. Mas o que mais me impacta e o que faço no dia a dia com minha mulher, mais do que pensar no que ganho, mais do que podemos ter materialmente, eu posso contar nos pés e nas mãos quantas pessoas estamos ajudando. E isso sim não tem preço. Isso sim não se paga nem com Visa, nem com American Stress, nem com Mastercard. Ajudar o outro. Porque a gente, o capitalismo solidário, significa gente que ajuda outra pessoa a ajudar a si mesma. Há quantas pessoas você ajuda sem ser da sua família? E isso é o que também nos permitiu mentalmente poder fazer, ajudar a muitos, por meio dos quais construímos juntos os sonhos, os tiramos desse mundo trabalhista, onde nunca se imaginaram. E aí posso falar perfeitamente de médicos, advogados, engenheiros, donas de casa, aposentados. Bem, a lista é longa e eles... Posso convidá-los para que contem o que fazemos com eles. Porque muitas vezes a gente pensa em si mesmo. Lá fora, primeiro eu, quarto eu, quinto eu, mas esse projeto nos permitiu que primeiro ela, segundo ele, terceiro ela, quarto ela, porque quando você ajuda outra pessoa a construir seus sonhos e alcançar felicidade, o que acontece implicitamente com os seus sonhos? Se realizam. E acreditem, as pessoas sentem essa energia quando não somos sinceros, quando não somos verdadeiros com o que estamos fazendo por elas. E isso talvez tenha sido o que mais nos impressionou. Todos os dias nos levantamos felizes, nos levantamos emocionados e a maturidade que dia após dia todo esse programa de capacitação nos permite ter para vir a mente. Porque não é fácil depois que se chega com uma cultura organizacional de mais de 22 anos em cima. Não é tão simples. E ainda estamos nessa confrontação diária. Mas todos os dias nos levantamos com um novo despertar. Nos inventamos, nos inovamos, buscamos alternativas, recursos, fazemos o que for preciso para libertar mais uma família, mais uma família, mais uma família. E isso, que preço? Que preço pode ter? Todas as noites nos deitamos e nos deitamos felizes porque sabemos que demos o nosso melhor. A melhor versão de Sandra e Fábio a entregamos todos os dias. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!